Ei, ai urso, não se limita é quando a mão tu tiver na ponta do cubico, nos afastar da família boy Vou continuar subir até te encher de mim, vou continuar Vou pegar nós tudo pra não ser ruim, vai não vai seguir Se revela as suas pelas mãezinhas, quando falas mal eu deixo o vaquina tu é ti Vou continuar subir até te encher de mim, vou continuar, vamos tudo pra não ser ruim Se revela as suas pelas mãezinhas, quando falas mal eu deixo o vaquina tu vai te ir Design, se alimenta é só então vou lá, o objetivo é fazer muito japa Vou pôr no estudo pra me dar mais japa, enquanto eu vou do zembá fazer natal Você que se sente é colia, eu aqui solta a vida, se o assunto for mano e não me liga Cantar comigo niga é promoção, presta atenção, eu toco niga mais foda do Guedo Agora toco a Johnny no Wall Street, mas vou rir pra vocês, a mão bem é parar O que é motivo de você escrever, você deveria me agradecer Fá que foi niga que te incentiva, porque você lança bicho pra ter E quando eu não só quero o mame, e de fogo das esreiras, tudo que eu lanço a brincadeira E me imagina no meu modo, mesmo feira, brincadeira, mais adversa, como o prém Fá que foi niga que te expira, tem que limitar, vou mudar no estudo pra não ser ruim E isso é melhor esboas pelos moixinhos, quando falas mal, eu deixo o vaque na tua equipe Fá que foi niga que te expira, vou mudar no estudo pra não ser ruim E isso é melhor esboas pelos moixinhos, quando falas mal, eu deixo o vaque na tua equipe O que eu quero é fazer money e pôr nome na street Vou continuar subir até irritar esse niche Eu com design fizemos pacto com a street Pintamos mundo cinzento com a nossa tinta de ramos Quando eu to de um dança que eu já foi foi Deixei um fac e não to boy boy Diabo da mim fazer oi oi Tô fui junto na nit com doidói Que tá suja nunca é suficiente Vê como isso vicia Vou ficar witch, repare a fia Isso aqui influencia No estúdio eu deixo o urso a trabalhar nas captações Deixo ando estelado, aplaudo as minhas composições Sou do tipo que não deixo espaço pras competições Ou mato os webetes, debuto, tu a seguir tradições